E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu trago pra vocês um review do microfone Fifine AM8, um microfone dinâmico que vai apresentar algumas particularidades bem diferentes de um microfone condensador, e que eu vou te explicar melhor isso durante o vídeo. O AM8, pessoal, que pode ser considerado o melhor custo-benefício da proposta que ele traz, é um microfone extremamente bonito, como vocês podem ver, e ele mescla um pouco dessa proposta gamer com uma proposta um pouco mais profissional, e obviamente não custa o olho da cara, como quando a gente pensa em um microfone profissional. E além do review das funcionalidades desse microfone, pessoal, no final do vídeo eu vou fazer uma comparação entre ele e o meu antigo microfone Fifine A8, que deu lugar a esse novo. E se você curte esse tipo de vídeo um pouco mais técnico sobre um produto, deixa um like aí embaixo pra fortalecer e aproveita pra se inscrever no canal. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo? Antes do vídeo começar, eu gostaria de apresentar pra vocês o trabalho do Davi, da Maximus Design, pessoal. O Davi é um talentoso designer gráfico que pode te ajudar a realizar qualquer proposta que você tem no seu canal, inclusive a thumbnail do vídeo de hoje foi o Davi quem fez. Aqui no perfil do Instagram dele, você tem um link que te leva diretamente para a página que tem um portfólio com todos os trabalhos dele. Além disso, também tem um botão pra você realizar orçamentos diretamente com ele via WhatsApp. Então se você também precisa de um designer gráfico pra transformar a sua ideia em realidade, não deixe de conferir o trabalho do Davi. Eu vou deixar o arroba do Instagram dele aqui na descrição. Então vamos lá, pessoal. Começando com a caixa do produto, por que eu não fiz o unboxing dele, né? Na realidade, quando ele chegou, eu preferi testar um pouco mais o microfone durante umas semanas, que é pra poder ter um review um pouco mais técnico, né? Ter realmente um feedback meu, da minha opinião realmente do microfone, não de um vídeo que eu assisti simplesmente. Então eu preferi abrir o microfone e testar ele pra jogos, Discord, enfim. E aí sim eu vim trazer um feedback um pouco melhor pra vocês. Aqui na caixa dele, pessoal, eu tô gravando com o modo cinema, então talvez fique um pouco borrado, eu não tenho certeza agora de como é que tá saindo a gravação. Mas rapidinho, aqui na caixa basicamente ele vem com essa haste, né? Que seria a base dele, pra gente poder usar na mesa, né? Atualmente eu tô usando ele num tripé, então eu prefiro não utilizar essa hastinha aqui. E aqui dentro a gente tem um manualzinho, acredito que seja algo bem simples aqui. É um guiazinho prático de instalação e pra usar em alguns tipos de dispositivos diferentes, caso você queira. E além disso, aqui dentro a gente vem também com um cabinho, né? Esse cabo aqui eu tô usando o do A8, mas eu acredito que seja do mesmo tamanho, tá? Se eu não me engano é uns 2 metros esse cabo aqui, então tu pode usar o microfone bem longe do PC que dá tranquilo. É, uma coisa que eu gostei bastante, tanto dele quanto do Fifine A8, pessoal, é a praticidade. Diferente de um microfone que tem entrada somente XLR, que tu vai ter que conectar numa interface de áudio, fazer uma configuração, uma otimização um pouco melhor do microfone. Esse aqui também te dá essa opção, obviamente, caso tu queira utilizar ele numa interface. Mas ele tem uma entrada de USB, pessoal, que tu pode usar num USB qualquer do teu computador. Essa é a qualidade natural dele, tá? Eu esqueci de falar, mas ele tá sem tratamento algum no momento. Essa é a qualidade real do microfone, eu tô falando aproximadamente um palmo aqui. E na posição rente é a minha boca, então eu tô exatamente na vertical do microfone. E o que que caracteriza esse microfone aqui por ele ser dinâmico, pessoal? Diferente do A8, como eu citei anteriormente, o A8 é um microfone condensador. O que que é isso? A cápsula desse microfone, ela capta um pouco mais o que tá perto dela e exclui um pouco mais dos ruídos externos. As frequências um pouco mais distantes do microfone, elas são completamente excluídas, tá? Depois eu vou fazer um teste com ar-condicionado pra vocês verem. Mas o A8, como ele é um microfone condensador, ele vai captar um pouco mais dos ruídos externos. Diferente desse microfone aqui. Não fazendo necessário, por exemplo, uma aplicação de um filtro de ruído numa edição, caso eu esteja gravando com ar-condicionado. Então esse microfone já anula esse trabalho pra gente. Com relação às funções dele, pessoal. Aqui atrás a gente tem dois knobs. Esse primeiro aqui é um knob de ganho, pessoal. E o ganho não é volume, diferente do que muita gente acha. O ganho, ele vai aumentar diretamente a captação do microfone. Eu tô usando ele atualmente aqui em 80% no Windows e 75%, 80% aqui no knob de ganho. E o knobzinho da parte de baixo seria um knob de monitoramento do microfone, obviamente pra não estourar a tua orelha. Aqui em cima a gente tem também um botãozinho de LED, tá? Então ele tem algumas cores, azul, rosa, branco. Tem um RGB, né? Que é bem bonito aí pra quem curte. Eu não curto muito, eu prefiro uma cor um pouco mais estática. Tem essa opção aqui que ele vai ficar mudando de cor, se eu não me engano, né? Exatamente. E eu tô deixando aqui atualmente no azul pra deixar o vídeo um pouco mais clean. E aqui na parte de baixo dele, pessoal, acredito que vocês não vão estar conseguindo ver pelo vídeo aí, mas tem um botãozinho de mute. Com relação à construção dele, pessoal, eu achei uma qualidade absurda. A gente tá falando aqui, galera, de um microfone de 300 reais, tá? Aqui no Brasil, 300 e pouquinho. Isso aqui é uma qualidade de um microfone extremamente mais cara. Cara, tu pega esse produto, quando tu faz o unboxing dele, tu sente que tu comprou um negócio que, tipo, valeu o teu dinheiro. Tanto é que, poxa, tu abre aí, até mesmo em podcast a galera já tá usando o microfone da Fifine. Pra um stream principalmente, meu Deus, cara, eu acredito que 90% dos microfones das streams atualmente são Fifine. E a qualidade do produto, obviamente, não deixa a desejar. Eu não tenho certeza pra falar pra vocês com relação a que material é esse aqui, tá? Eu acredito que possa ser algum tipo de alumínio. Se for um plástico, é um plástico de absurda qualidade que eu nem percebi, tá? Aqui, obviamente, a gente também tem a axizinha dele, que a gente pode colocar no pezinho. Eu tô usando aqui no suportezinho da Ulanzi, então eu prefiro não utilizar esse pé porque é melhor, movimentar aqui na mesa fica mais prático. E aqui a gente tem um pop filter, né, pessoal? Pra quem não sabe, o pop filter, ele vai filtrar aquele arzinho, tu solta quando tá falando um P, um T, um S, bem perto do microfone, que vai fazer um pop, pop, pop no microfone, ele vai filtrar um pouco disso pra ti. Então tá, pessoal, vamos fazer uma comparaçãozinha rápida aqui dele com o Fifine A8, né? Até porque vocês já estão ouvindo a qualidade do microfone durante o vídeo inteiro, mas vamos fazer aquela comparação com o ar-condicionado, principalmente, pra gente tá captando aí a diferença, tá bom? Vamos começar, então, com o AM8. Então tá, pessoal, começando aqui com o Fifine AM8, tá? Essa é a qualidade de som que vocês estão ouvindo durante o vídeo inteiro. Lembrando a vocês que toda essa gravação, independente do momento, ela tá sem tratamento algum de áudio. Agora vamos dar uma ligadinha no ar-condicionado? E essa é a qualidade do microfone Fifine AM8 com o ar-condicionado ligado, pessoal. Então tá, pessoal, já troquei aqui pro Fifine A8, tá? Atualmente ele tá com o knob de ganho dele exatamente igual o do AM8, eu tentei manter mais ou menos aqui a mesma distância da minha boca, tá? Até pra não ter divergência. Então essa daqui é a qualidade dele, tá? Que vocês estão ouvindo agora. Esse aqui é o microfone Fifine A8, um microfone condensador que capta um pouco mais de ruído externo. Então agora vamos dar uma ligadinha no ar-condicionado? O ar-condicionado, pessoal, ele fica exatamente aqui em cima de mim e ele tá a menos de 2 metros de ambos os microfones. Então é um barulho bem alto aí, dependendo da captação, tá? Então atualmente o ar-condicionado tá ligado e essa é a qualidade com o Fifine A8. O que eu consegui perceber durante o nosso comparativo, pessoal, é que o microfone Fifine A8, o microfone condensador, ele tem um pouco mais de brilho na tua voz. Então pra ti que tem um ambiente um pouco mais tratado, de repente tá num estúdio, numa sala acústica, quer gravar um instrumento, talvez o microfone Fifine A8 seja até melhor pra ti. Agora pra ti, que quer simplesmente alguma coisa um pouco mais prática, plug and play. O microfone AM8, pessoal, ele vai dar um foco muito maior pra tua voz. Talvez ele perca um pouco das frequências mais agudas da tua voz, ele talvez deixe a tua voz um pouco mais grave, porém por todas as propriedades que ele traz, pessoal, por ser uma cápsula dinâmica, no meu caso, vale mais a pena. Mas obviamente é tudo questão de preferência. Com relação ao preço, pessoal, eu deixei algumas abas abertas aqui. O AM8, esse aqui, a gente tá encontrando atualmente no Brasil, na Amazon, por 359 reais, no menor preço, com frete grátis. E no AliExpress a gente tá encontrando ele pela casa de 306 reais, com uma média de 284 de imposto. Já o Fifine A8, pessoal, pra quem tem interesse, ele tá saindo na casa de 262 reais aqui no Brasil, com frete grátis. E no AliExpress ele tá saindo por 206 reais, com uma taxa média de 42,20. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, e eu tentei ser o mais breve possível pra te mostrar tudo que esse excelente microfone Fifine AM8 pode te proporcionar. Igual eu te peço em todo vídeo, se esse vídeo foi útil pra você, eu vou te pedir pra deixar um like aí embaixo que isso me ajuda muito. Além disso, a gente tá com a meta de atingir os 20 mil inscritos aqui no canal. E eu queria que você fizesse parte disso. Se você tiver alguma pergunta ou sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários ou me manda o direct do Instagram que tá aí na descrição. Eu espero realmente que vocês tenham curtido o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.